Deus deu a sua palavra, grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Eu quero rápido nesse programa correr para a Central de Semeadores para falar com o pastor Ronaldo, que tem as últimas novidades da Central de Semeadores, de como você pode participar, se tornando um semeador, contribuindo, sendo um parceiro da Rede Boas Novas. Pastor Ronaldo, é com você. Isso aí, André. E temos inclusive a participação aqui de Salvador, Bahia, né? Nordeste do nosso Brasil, sendo alcançado aí pela Boas Novas. É o Luiz Araújo Oliveira, que ele oferta ali esporadicamente para Boas Novas e aí ligou para a gente para poder agora se tornar um semeador assim contínuo, né? E pediu aí novas informações mais precisas aí a respeito de como ficar semeando diretamente para Boas Novas. Então, um grande abraço ao nosso querido irmão Luiz Araújo de Oliveira, semeador da Boas Novas em Salvador, Bahia. E eu espero aí que todos os baianos possam estar agora se sentindo mais animados, mais alegres para poder estar semeando na Boas Novas. Então, liga, participa com a gente, manda um zap, pode semear através do site da Boas Novas, ali no PagSeguro, através do PagSeguro. Tem as contas bancárias que passam aí no vídeo, não só aqui no Boas Novas no ar, mas em toda a nossa programação. Então, quando você ouvir falar sobre semear nos programas, então você já sabe que é aqui para a Boas Novas, tá certo? Qualquer dúvida, fala com a gente, estamos aí 24 horas prontos para atender você. Se você não pôde pegar tanta informação que eu falei ainda há pouco, né, André? Fique tranquilo aí que vai passar tudo no vídeo aí, passa várias vezes aí para você estar anotando direitinho esses meios de comunicação e essas formas de contribuir para Boas Novas também, tá bom? Então, estamos aqui aguardando a sua participação. Vem semear, juntos somos mais fortes. E é interessante já deixar a informação, pastor Ronaldo, a Boas Novas não é um programa de televisão, ela é uma rede de televisão, através de parcerias e outras mais, tem alcançado todo o Brasil. Então, o nosso intuito não é só de produzir o nosso conteúdo e colocar no ar, mas é ser uma vitrine, ser uma plataforma para que igrejas, ministérios, pastores falem do amor de Deus, divulguem a sua mensagem, divulguem a sua cara para que seja vista para todo o Brasil. Então, se você também está nos assistindo, você é um líder de um ministério, é um pastor e sempre desejou ter um programa na televisão, fazer anúncios sobre a sua igreja ou quer tirar algumas dúvidas maiores, você também pode entrar em contato no mesmo número. O pastor Ronaldo vai passar para a equipe comercial, vai lhe ajudar a entender como você pode também ter um programa na rede Boas Novas para alcançar todo o Brasil, para você se assistir também aí onde você estiver, tá bom? Antes de eu ir para o intervalo, eu quero mostrar mais um conteúdo que a rede Boas Novas produz e é conteúdo de qualidade. Tudo que nós fazemos aqui, e se você passou a conhecer a Boas Novas há pouco tempo atrás, eu acho que você também tem percebido. É tudo com muita qualidade, desde os cenários, as chamadas, do visual, até os produtos que nós fazemos no dia a dia na rede Boas Novas, como esse produto infantil, que eu já estou aqui praticamente há um mês, falando dele, ele foi lançado no último dia 9 de março em todas as plataformas digitais e também em CD e DVD, eu estou falando de um filme em animação chamado Cross. Veja só o trailer. Não foi para isso que criamos a banda, fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga, o festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo, e Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! O que é isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Estou muito preocupada, Juba. O cargo está muito estranho. Eu sei o que está acontecendo direito, acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que está na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. É o nosso refúgio e fortaleza Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Para mim, ele só estava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Caco, Alina e o Juba vão ensinar muita Bíblia para o seu filho. Então, você já pode assistir nas plataformas digitais e também numa livraria evangélica mais próxima. Comprar o CD ou DVD do Cross e levar para a sua casa. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu vou falar com a Andréia. Ela tem um projeto, gente, lindo com crianças. Tanto aqui no Brasil, quanto na África, que você precisa conhecer. A gente volta já, já. Não sai daí. Vou bater um papo com a Andréia Siqueira. Ela é missionária e presidente da ASBEP, que é a Associação Beneficente Projeto Elíquia. Acertei? Acertou. Obrigado, Andréia, pela sua presença. Que Deus te abençoe. A ASBEP, ela trabalha com crianças, tanto aqui no Rio de Janeiro e crianças em Angola e outros lugares da África também. Não, agora só em Angola. Por enquanto, só em Angola. Por que você decidiu doar a sua vida e o seu tempo para cuidar de crianças no Brasil e fora do Brasil? Eu já faço isso há 36 anos. Uau! Então, é doar a vida mesmo. É mesmo. É desde a juventude, né? Nós fomos precoce na chamada. Minha chamada começou com nove anos de idade. Com nove anos? É. Você fez o que com nove anos? Com nove anos, eu andava evangelizando com duas senhoras. Uma não sabia ler, outra tinha dificuldade na leitura. Na época, eu já sabia ler e escrevia muito bem e comecei a ler a Bíblia Sagrada. Então, essas senhoras me levavam para um lugar chamado Guandu do Sena, aqui na área do Rio de Janeiro. Era uma área de avanço missionário. Não havia igrejas ainda implantadas naquela área ainda, dentro do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás. E nós invadíamos as regiões quase rurais daquela área, evangelizando. Uau! Então, elas oravam pelos enfermos, Jesus curava as pessoas. Então, com nove anos de idade, você já estava no pleno campo missionário. Já estava no campo missionário. E nós pregávamos a palavra, as pessoas se admiravam, porque com nove anos pregando, né? Então, as pessoas ficavam assim, admiradas, aceitavam a Jesus. E um tempo passou, foi implantada igrejas naquela localidade, através desse trabalho de evangelismo. E hoje existe um campo enorme lá, né? Hoje em dia, aquela área ali de Bangu, Jericenó, Guandu, é onde existe uma... deve ter mais ou menos mais de umas 200 igrejas, aproximadamente. Mas quando começamos, não havia nenhuma. Uau! É, é um trabalho de infância. Você, quando era criança, pregava para adulto. Se tornando adulta, agora você cuida de criança. Isso. E quando criança também, quando eu fiquei com uns 12 anos, aproximadamente, a minha líder infantil pedia que eu tomasse conta dos menores, né? Das crianças. Eu que contava historinha para as crianças. E eu era criança. Mas sempre foi desenvolvida, sim, a minha chamada. E eu dou até a graça a Deus pela liderança. Aquela liderança bem antiga que estimulava-nos a andar tanto em santidade com Deus, como também no convívio com a palavra. Que era uma coisa... Está aí uma coisa muito interessante, sabe? E eu vi... Você viu o Cross, um projeto da Rede Boas Novas, que é sensacional. Muito bacana. Crianças, eu lembro, eu lembro, sempre quando eu faço aniversário, eu fico me questionando. Poxa, que às vezes é natural, acho, de um filho. O meu pai, poxa, eu estou hoje com 30, nem sei quantos anos eu tenho direito. Eu fiz 33 anos. Eu falo, o que o meu pai fazia ou era quando ele tinha 33 anos? De vez em quando eu perguntava para ele. Mas eu lembro quando eu fiz 18 anos, que é a idade de maior no Brasil. Você tira carteira e tudo mais. Eu falei, o que com 18 anos? O que eu tinha feito na vida? Porque eu me achava uma pessoa que já tinha conquistas muito boas e tudo mais. Eu falava, meu filho, com 18 anos, eu já tinha feito formação pastoral. Eu já tinha aberto três igrejas e tudo. Antes era muito precoce as coisas. Você via muitas crianças tocando, regendo e tudo. Hoje a criançada está... Ou estou errado. Você trabalha muito com crianças. Tem muito potencial com as crianças hoje? E justamente uma das visões do nosso trabalho missionário e social ao mesmo tempo é ativar a chamada das crianças. Uau! Nós temos lá um projeto que trabalha com treinamento de crianças para se tornar obreiros. Gente, sensacional! É muito legal. Então, nós temos um projeto de intercessão infantil. A gente ensina as crianças a orar e ativa a chamada. Quem é cantor, quem é levita. Temos uma orquestra de 25 violões. As crianças estão aprendendo a tocar. Então, elas também são incentivadas na área musical, na administração também. Isso tudo é trabalhado na vida das crianças dentro da nossa unidade. Hoje, existem muitas oportunidades, tecnologias que nos ajudam a melhorar a qualidade do ensinamento das crianças. Esse filme, então, vai ser sensacional. Eu acredito, sim. Então, antigamente, a gente só tinha a Bíblia Sagrada, um livro de capa preta. E acabou. E acabou. Não tinha mais nada. Mal tínhamos alguns livros de histórias infantis. Mas, hoje, a tecnologia ajudou as informações das crianças. Só que eu acredito que a liturgia, a forma como as lideranças têm trabalhado as crianças, às vezes, exclui elas de alguns cultos, que são importantes para elas também. Que a inclusão delas dentro de um culto formal, um culto com uma dinâmica de adoração mesmo, é importante para as crianças. Toda criança que assiste realmente um culto, um culto, elas têm os cultinhos delas, mas é importante envolvê-las também na atividade com os mais velhos. Até para a questão da integração mesmo. Justo. Está aí uma coisa interessante, até os pastores que estão nos assistindo. Tenta uma vez por mês, claro que criança pode fazer um pouco de barulho, né? Isso. Mas, deixa as crianças durante um culto principal da igreja. É, uma vez ou outra. Com louvor, com pregação, não para acostumar aquilo, para acostumar. Me preocupa muito mesmo, André, às vezes, assim, Ah, eu não consigo, minha filha não pode sentar, tem que dar iPad, tem que dar o iPhone para ficar tranquilo. Antigamente, eu ia para a igreja e ia para a circuito de oração. É, isso aí. Eu ia para a cultura de libertação e senta aí. E eu ficava sentadinho, às vezes, assustado, olhando para a igreja e tudo, mas, de fato, as crianças eram muito mais integradas. E muito mais... Num ambiente de um culto adulto do que como é hoje. E muito mais espirituais, né? Porque, se você vê crianças que participam... Eu não estou dizendo, assim, atividades consecutivas de crianças em cultos de adultos, não. Porque isso pode... A linguagem de uma criança, dependendo da idade dela, pode ser diferenciada para fazê-la entender melhor o que é adorar a Deus. Mas, o que é interessante é aplicar o temor de Deus, a reverência, a palavra, a espiritualidade, né? E a gente, acho que a gente, Andréia, também erra muito em achar que criança é muito subdesenvolvida e a gente não pode aplicar a elas coisas que nós julgamos ser muito avançadas. Por exemplo, eu lembro... A gente estava conversando, eu falei, Andréia, isso é de adolescente de 10 anos, o cross, de 10 anos, não sei o quê. Eu falei, não, não, isso é para criança de 5 a 8. Esse é o tipo de conteúdo que criança de 5 a 8, hoje em dia, consegue assimilar com uma outra qualidade. Eu lembro, no tempo, quer ver, eu aceitei a Jesus de maneira racional, que eu me lembro, entende? Eu tinha, mais ou menos, uns 13 para 14 anos de idade. Mas eu lembro que, no culto infantil, tinha um momento, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 ou 3 meses, você chegava, vamos lá, todo mundo de joelho, vamos fazer um culto agora de busca com o batismo do Espírito Santo. Sou da Assembleia de Deus, então a gente tem um lance de busca com o batismo do Espírito Santo muito forte. Ajoelho, começa a falar, tem que falar em línguas e tudo. Se for feito hoje algo desse tipo, não, isso é coisa de adulto. As crianças, você está querendo quase que violentar uma criança espiritualmente e tudo. Eu orava, uma vez por mês, para a busca com o batismo do Espírito Santo com 12, 10, 8 anos de idade. Por que a criança hoje não pode também? É um pouco disso que você está falando, a criança pode sim pregar o Evangelho, pode evangelizar. A gente pode ativar a chamada já desde criança. E a chamada que eu tive, com 7 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. Olha aí, 7 anos de idade. E com 9 recebi o dom da palavra, da administração da palavra. Então, e se aquilo me fosse tolido, se não me desse oportunidade... Se falasse que não era coisa de criança... É, justamente. Então, se não deixasse eu produzir no momento, se me tolisse, aí aquilo ia ficar parado, né? Então é importante... E o seu trabalho é para ativação de crianças? Onde é que entrou a África nesse meio? Não, bem, o projeto, ele começa com uma ação social, né? Ok. Então, eu venho desenvolvendo um projeto na África desde 2000, quando eu estive em Angola pela primeira vez. A gente está vendo algumas fotos até dos 12 projetos. Isso aqui é o do Rio, né? Isso é Gardene Azul. Sim. Isso aqui é aqui pertinho do Barra Music, é um projeto que iniciou com uma jovem de 19 anos também, a Thais. Ali é dentro da unidade do nosso projeto, né? Ali é uma sala de multimídia, ali é um momento que as crianças estão conversando. Esse é o nosso refeitório, é um momento de oração também, de falar com Deus que ele é o pão da vida, que ele é o pão de cada dia. Então, nós trabalhamos com as crianças. Esse é o projeto de intercessão. Vocês veem que eles estão dobrando, gente. Que coisa linda. E são crianças de diversas religiões, mas não importa, eles estão falando com Deus a respeito da Inglaterra, Espanha, Entiópia, Somália. Eles estão orando pelas nações. Pelas nações. Gente. Eles estão orando e vibra. E não é aquela oração sem vibração. Infantina, é uma oração intensa mesmo. De lágrimas, às vezes, derramar nos olhos com a intenção. Esse é um projeto de psicologia, esse menino é um autista. Que lindo. Nós trabalhamos com crianças com síndrome de Dow também. Que lindo. Então, fazemos a interação dessas crianças em nossas atividades missionárias. Esse é o projeto do vulvo da Vila do João. Tu vê, tem uma meninazinha com o cabelo todo trançadinho, né? É característica das crianças angolanas. Ela é angolana. Ela é angolana. Tem muito angolano no Rio de Janeiro. Então, vocês têm uma atenção especial para crianças africanas no Rio de Janeiro. Tem. Que moram aqui no Brasil. Isso aí é a intercessão das igrejas, né? É um projeto que a gente leva para dentro das igrejas. Depois da administração, a gente espalha a bandeira do mundo inteiro, né? Na mão de cada membro da igreja. E eles intercedem pelas nações. Eu achei sensacional as crianças orando pelas nações. Mas é assim. E se você conviver conosco, tiver uma oportunidade, você vai ver que criança fala com muita sinceridade com Deus. Eu tenho um filho de 5 anos que eu trouxe de Angola. É um filho do coração. E ele ora com uma propriedade como se fosse um adulto. Ele eleva o nome do Senhor acima de todos os nomes. Que bonito, gente. Dá todos os nomes e títulos que Deus possui. Ele fala que Deus é grande, é maravilhoso, é perfeito. Ele cobre ele com sangue. Jesus, tu me cobre com teu sangue. Que coisa linda. Dois de meus pecados. Acho lindo, isso. Isso, é isso mesmo. E o interessante é que o desenvolvimento, tanto social e espiritual das crianças, eles crescem na mesma intensidade. Porque depois que eu vim de Angola em 2000, com a intenção de construir uma escola em Angola na época, mas estava tudo em guerra, muita dificuldade, eu cheguei dentro de bom sucesso, que eu moro em bom sucesso, e observei que as crianças vinham e voltavam das escolas sem ter aprendido nada. Pegava menino de 13 anos, pedia para ler, não sabia ler, eu dizia, mas que sério que você está? Estava no sétimo ano, oitavo, numa época que as crianças aprovavam sem... Automaticamente. Automaticamente, sem aprender, então eram analfabetos funcionais. Aí Deus me deu uma revelação. Eu estou próxima ao complexo da Maré e demonstrava que o espírito das trevas encerrava a inteligência das crianças daquela área, para não ter bom aproveitamento escolar e se tornar peça de reposição no tráfico de droga. Aí tem um texto em provérbio que diz assim, livros que estão destinados à morte, se tu puder, livros que são levados à matança. Eu disse, meu Deus, essas crianças morrem e são picadas e lançadas na Baía de Guanabara sem saber onde estão os seus corpos. A mãe chora seus filhos sem ter o direito sagrado de sepultá-los. Então não há estatística de quantos morrem no complexo da Maré, porque não tem noticiários. Mas a realidade é que nós estamos numa guerra pior do que a da África. Aí foi quando Deus falou comigo, você vai salvá-las, é você que vai cuidar delas. Deixa eu ir para o intervalo, André. Na volta a gente conversa um pouco mais, porque acho lindo essa disposição, isso me inspira muito. Porque eu vou te perguntar, você tem que começar algo disso. Como é que você começou? Que dinheiro ou estrutura você tinha? Até hoje. Porque tem muita gente que não começa nada esperando algo. Mas Deus já deu para a gente tudo o que a gente precisa para começar. Claro que, isso aí mesmo, entre tanques e barrancos, a gente vai na frente. Mas acho lindo pessoas que não enxergam a barreira à frente do propósito. Porque tem muita gente que deixa de fazer o propósito por causa de uma barreira. Mas Deus, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou começar um projeto? Você vai ensinar para o pessoal como é que a gente, sem nada, consegue fazer algo grande para Deus. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta falando com a Andréia e os trabalhos que ela faz com crianças no Rio de Janeiro, principalmente no Complexo da Maré e também em Angola, na África. Quero mostrar um vídeo sobre as atividades realizadas do projeto dela. Sobre as crianças hoje. São, eu acho que são assistidas pelo projeto. São, ao todo. Aqui na África. 620. Meu Deus, vamos lá. E a gente tem pouco tempo para isso, tem 12 minutinhos. Uma pessoa que não tem estrutura, não tem dinheiro e desenvolve um trabalho no Brasil e na África para 600 crianças, como é que faz? É, faz pela fé mesmo. Esse é o texto mais clássico. E debaixo de muita oração. Uau. A gente ora muito. Nós temos uma família, eu moro junto com uma família africana, também no Rio de Janeiro, e nós temos, assim, períodos longos de oração. Falamos com Deus e está fazendo um trabalho com muita transparência. Essa é a melhor visão do projeto. As pessoas irem lá, conhecer, interagirem. O projeto vive de doações. Doações. O número está aparecendo na tela, está Brasil, pastores, igrejas, profissionais, empresários. Tem o número da Boas Novas, mas vou pedir para botar depois o número da Andréa, aqui do projeto. Andréa Sequeira, tem o número de telefone. É WhatsApp também. É WhatsApp. Anote isso com o WhatsApp. Ela faz um trabalho para mais de 600 crianças sem nunca ter tido nada. Essa é a grande verdade, não é? Não tem ajuda governamental. É assim, é corações de pessoas que vê e já foi lá, já conheceu e tem aquela experiência junto conosco e ajuda. Uns com 30, outros com 50, outros com mais. Às vezes, falta alimento e aí a gente reúne as crianças, oram. Aí um dia o telefone toca, uma criança ora e pede, Senhor, eu quero peixe, eu quero comer peixe. Eu falei, você quer comer peixe? Ela falou assim, então você ora pelo peixe. Meia hora depois o telefone toca, alguém dizendo, olha, está aí vindo do César aí um caminhão. Quando abre a porta tem 200 quilos de peixe. E é assim direto. Jesus multiplica esse peixe ainda, né? Multiplicou, não entendo a bebe hoje em dia ainda. Agora estou precisando mais de peixe ainda. Nós precisamos de alimentos, material de limpeza, material pedagógico. Então, ajuda financeira para as contas, né? Luz, aluguel de alguns espaços, porque a gente não está somente dentro de ramos, mas estamos dentro da Vila do João com o espaço funcionando, dentro da Gardene Azul e estamos prontos esse ano para abrir um novo espaço em Vila Kennedy. Gente, é lindo de ver o empreendedorismo e a fé que a Andrea fez. Acho que tem que esperar até você, de aquilo que Deus botou no seu coração. Ah, não tenho nada. Deus já colocou na nossa mão tudo o que nós precisamos ter. A gente precisa ter fé para fazer. André, eu te agradeço. O número está na tela. Mais uma vez, você que... Olha, entre no site que a gente mostrou ali. Ajude, André, o projeto. É uma pessoa sincera, cheia da presença de Deus. Estou falando porque ela está aqui do meu lado do estúdio. E a gente pode perceber isso, tá bom? André, muito obrigado. Que Deus que a gente está te abençoando. Amém. Vamos voltar aqui depois para falar mais dos milagres que Deus tem feito no projeto, tá bom? Obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri